Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala galera, beleza? Tá falando? É o Gabriel, tá com vocês mais um vídeo de Fortnite. E galera, hoje eu vou ensinar vocês como fazer o desafio e encontre dois atalhos ocultos nos desafios do centro da cidade. Mas antes, pessoal, já peço que você já se inscreve no canal. Clica no botãozinho inscrever-se aí, galera, porque todos os dias eu tô trazendo desafios pra ajudar vocês. Então se inscreve no canal e deixa seu like também. Seu like ajuda bastante a recomendar esse vídeo pra galera que ainda não viu. Então deixa o joinha, deixa o seu like aí. E se você tem Instagram, pessoal, me segue no meu Instagram. Meu Instagram tá aparecendo aqui na tela e também tá na descrição do vídeo. Então me segue no meu Instagram, hein? E aí no segundo link da descrição tá tendo sorteio de V-Bucks de skins pra galera que é inscrito aqui do canal. Então, pessoal, se você quiser participar, entram no segundo link da descrição que vocês vão saber certinho como que vocês participam. É só assistir o vídeo lá. Bom, galera, o desafio de hoje é pra você encontrar dois atalhos ocultos. Só que eu encontrei quatro atalhos ocultos, beleza? Então você pode tá escolhendo qualquer um ali que você já vai tá completando o seu desafio, beleza? Então, pessoal, é só vocês seguirem no caminho que eu tô mostrando no vídeo e não tem o que eu falar, pessoal. É só vocês seguirem aí que vocês vão saber certinho onde que vocês vão cair. E é isso aí, mano. O desafio é bem simples mesmo. É só você passar por dentro desses atalhos ocultos, beleza? Pra tá completando o seu desafio. Você só precisa de dois, beleza? Eu tô trazendo quatro aqui e aí você escolhe qual que você quer passar, mano. Agora, certeza absoluta que eu te ajudei hoje. Então, galera, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Mano, todos os dias eu tô trazendo desafios pra ajudar a galera. Então, se inscreve no canal e deixa seu like também, pessoal. Deixa seu like e põe seu like ajudar muito também. E se você tem Instagram, me segue no meu Instagram, pessoal. Tá na descrição. Me segue no meu Instagram porque vale muito a pena, mano. Eu posto coisas... Mano, eu postei uma coisa no meu Instagram hoje. Muito top. Vocês já vão ter spoiler de um vídeo que vai vir aí pro canal. Eu postei lá nos meus stories. Então, galera, passa lá nos meus stories lá do meu Instagram e me segue no Instagram também, beleza? E no segundo link que são, tá tendo sorteio de V-Bucks e de skins pra galera que é inscrito do canal. Então, é só você assistir o vídeo no segundo link que são que vocês não sabem certinho como que participa. E se você assistiu até aqui, comentem. Eu assisti até o final e também comenta se eu te ajudei. Bom, galera, o vídeo foi esse. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. E falou! Tchau, 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 tchau.